Saudações a todos, não para quando forem 21h30min o especial de Frente com o Povo. Vamos ter como convidado Vinácio Chibungano, candidato à Presidência da República nas eleições de novo de outubro próximo. Vamos ouvir as ideias de governação de Vinácio Chibungano, mas também ter o seu posicionamento sobre algumas matérias de autoridade política em Moçambique. Portanto, programa a não perder quando forem, pontualmente, 21h30min de Maputo.